Boa noite, pão de Deus! Aleluia, que festa linda! A sua casa será uma referência Aleluia Escuta isso Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio fez você se esquecer Que tenha um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar Você pode dizer isso? Diga! Filho, eu vou honrar a sua descendência A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho da noite Quem recebe, levanta a mão alto Mais alto que você puder Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio E meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou no coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência me indicar o pão Tenho aliança com você Ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai dar Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência me indicar o pão Tenho aliança com você Ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Escuta isso Aquilo que eu tenho Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar 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 Escuta isso Afinal É cláudico É cláudico O galor É cláudico foi, você também vai ser, eu quero quebrar isso, declarar que a sua casa vai ser uma referência em nome de Jesus, quem recebe isso, quem recebe isso, eu queria mais uma vez cantar esse refrão com você eu queria que você liberasse isso com autoridade profética ainda que você não veja essa realidade isso já é uma verdade no reino espiritual Deus já falou a história da sua vida você já é uma referência Deus já liberou pela sua casa essa verdade, não creia nisso quero que você cante isso com autoridade de verdade você sabe, você pode, diga isso filho, eu vou honrar a sua descendência e hoje a sua casa a sua casa será uma referência e todos saberão que eu, diga uma vez mais filho, eu vou honrar a sua descendência a sua casa será uma referência a sua casa será uma referência e todos saberão que eu te abençoei aleluia 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 a sua ascendência a sua ascendência e onde colocar as mãos prosperarei a sua casa será uma referência